vamos lá criança vamos de novo olá meus amores tudo tranquilo aqui é a kate hoje eu vim com Euro Truck Simulator 2 estão no mapa RBR e esse vídeo é para mostrar essa belezinha que saiu essa semana no mod shop lá do Poçato que é o Volkswagen Titan esse caminhão aqui gente é baseado na série carga pesada eu coloquei o defletor porque eu andei olhando as imagens e percebi que o caminhão tem o defletor mudei poucas coisas nele para ficar né tentar ficar mais parecido possível coloquei a pintura mesmo que tem no próprio mod que é a pintura da série ele tem 480 cavalos e são 18 marchas aqui funciona em reduzida e simples eu utilizo esses dois botões aqui para poder fazer a troca e são te vim são 6 e 34 eu estou com Gilson bom dia a todos 6 e 34 da manhã né porque já é a quinta vez que eu vou falar a sexta ou a sétima você pode ter namorado você pode ter namorado pode não ter nenhum mas tem amigos que eles vão estar do seu lado nem todos mas os principais vão estar do seu lado eu tô com uma carga aqui gente de cervejas porque esse caminhão aqui parece que ele tá zicado cara já é a sétima vez que eu tento gravar e dá errado mas essa vez vai dar certo eu tô levando essa carga aqui o trajeto é pequeno gente é de tacheya para resende essa carga aqui é uma carga pesada mas eu acho tão fofinho e eu achei que combinou bastante com o caminhão que eu resolvi colocar essa carga vamos lá é bom gente deixa eu mostrar aqui por fora como é que tá tá travando cara por que que tá travando esse mapa gente deixa eu mostrar aqui por dentro ó eu joguei a câmera bem para trás para conseguir ver aquele retrovisor porque o retrovisor da esquerda ele é um pouquinho mais para o lado né e aqui eu vou utilizar o espelho da direita espelho virtual para não ficar né nesse troca-troca de mouse porque se fosse a Scania 111 a Scania 111 ela tem os dois espelhos lá na frente então eu consigo tirar esse espelho virtual mas aqui eu vou colocar o espelho virtual deixa eu ligar a criança aqui sem marcha engatado aceleração aqui como eu falei ó reduzida simples ó a primeira vai até aqui ó depois eu troco vem até aqui depois eu troco de novo daqui até aqui ó até aqui o oitavo ali que dá 16 né cada cada uma tem duas e outro detalhe também ó olhar ali embaixo ali na direita do volante o freio de mão ó mexe e também a parte da iluminação também ali do lado esquerdo do volante ó desligado ó ligado ó deixa eu mostrar aqui na frente ó o farol baixo o farol alto e a lá as setas e a buzininha vamo lá vamo lá ae Vamos lá. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês ele no sol, como é que ele está, gente. Eu espero que o mapa não trave. Esse mapa não é de travar comigo, mas eu tô tão zicada hoje que o mapa tá travando, cara. Eu nunca vi isso. Eu não tenho problema com esse mapa. Como eu falei, né? É a sétima vez que eu tô iniciando. Eu já diminui o trajeto, porque eu já não tava mais aguentando fazer o trajeto. Porque eu fiz dez vezes no mesmo trajeto. Sacanagem. Eu fiz sete... Essa é a sétima vez que eu faço o vídeo. Eu fiz seis vezes. Eu fiz quatro vezes o mesmo e troquei o trajeto para o menor. Porque eu não tava saindo o trajeto maior. Eu falei, gente, eu vou pegar o menor com uma outra carga, porque não é possível. Olha só, gente. Aqui como é que fica legal, ó. Essa carga eu acho ela muito gracinha. Aqui, ó. Olha lá como é que é. Bem bonitinha. Olha lá como é. Eu acho que sim. Não, não... Não, não... Não, não... Eu já acho. Eu já acho que sim. A seta dele é muito silenciosa. Gente, eu acho que vale muito a pena comprar esse caminhão. O caminhão é bem bonitinho, bem diferente, achei bem bacana. Gostei dele mesmo. Gostei dele mesmo. Música Acho que é ali, vou ter que entrar para a pista da esquerda Música 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 Obrigado.